A fiscalização sanitária orienta filas de espera no município de Rolim de Moura. Dessa vez, foi na Praça Céu das Artes, onde a demanda de pessoas é grande, devido à entrega de cestas básicas. Entretanto, por mais que existam as campanhas de prevenção, segundo o fiscal, ainda é preciso mais conscientização por parte de muitos. A gente vê muito a pessoa com a máscara aparecendo no nariz, máscara no queixo, e eu digo para você, eu sinto muito, não te protege, não protege mesmo. Hoje, como a gente tem, já temos várias vacinas sendo testadas, mas ainda não tem nenhuma ainda que está ativa aqui já para poder fazer uso, a única segurança que a gente tem é fazer uso de máscara, manter afastamento social. A gente tem visto mercado, gente, para a segurança, a melhor coisa, vai um só da família, para evitar de ir lá e dois, três da mesma família para fazer uma compra. Porque quanto mais pessoas da família vai, maior o risco de um deles se contaminar. Segundo o fiscal Elias Freitas, muitos desconsideram as orientações e até mesmo os decretos que visam a prevenção do vírus, em especial nos finais de semana, onde ocorre uma grande movimentação em locais públicos. Alguns têm consciência, fazem os devidos cuidados, evitam aglomeração, evitam sair para lugares públicos onde o pessoal vai estar sem máscara. Só que, por outro lado, tem as pessoas que não estão, assim, ao meu ver, não estão nem se importando com o que está acontecendo. Eu tenho algumas impressões que tem lugares que as pessoas acham que é um lugar isento de coronavírus, que não tem. Então, é importante a gente evitar essas aglomerações. Se vai comprar alguma coisa de lanchonete, procura comprar e levar para casa. É muito mais seguro para você, para a sua família. Muitas vezes você não está se importando em pegar essa doença. Assim, a gente ouve inúmeras pessoas dizendo, ah, eu não estou nem aí se eu pegar essa doença ou não. Porém, você tem que se lembrar que tem sua família, tem seu pai, sua mãe, filhos, avô, avó. Então, você tem que estar consciente disso, que se um deles se contaminar, pode ser que foi você que o levou para dentro da sua casa.